Olá, sejam bem-vindos a este curso do Snapchat. O meu nome é Vasco Marques, trabalho na área de marketing digital e por isso decidi gravar estes vídeos para que as marcas, empresas, negócios ou projetos possam comunicar no Snapchat e também para conhecerem melhor esta rede, como é que ela pode ser utilizada e que estratégias e táticas pode utilizar. Por isso, vamos ver então aqui alguma introdução sobre este tema em primeiro lugar e eu vou mostrar-vos alguns valores, algumas estatísticas para termos a percepção da dimensão desta rede social. Em primeiro lugar, todos os dias são vistos mais de 10 mil milhões de visualizações de vídeo, superando muitas redes sociais em comunicação de vídeo. O vídeo é o meio de comunicação mais importante ou o formato de comunicação mais importante e o Snapchat é assente a imagem em vídeo ou imagens que ficam no formato de vídeo também. Depois, naturalmente, nós podemos ver que realmente uma audiência mais jovem é o principal foco. Vemos que dos 18 aos 24 anos, 37% do público utiliza estas redes sociais. Dos 25 aos 34, 26%. Depois dos 35 para a frente começa a cair de cair de cair, mas há um público que utiliza. Pronto, estas dados são dos Estados Unidos, naturalmente que será diferente em outros países, cada país tem as suas características. De qualquer modo, é muito significativo. portanto, 13 a 17, 23%, 18 a 24, 37%, 25 a 34, 26%, 35 a 54, 12% e a partir dos 55, 2%. E temos já 150 milhões, aqui no gráfico diz 100 milhões, mas já vai em 150 milhões de utilizadores únicos diários e 200 milhões de utilizadores únicos mensais. E por isso é um número muito, muito significativo e muito interessante. Por outro lado, temos também aqui um gráfico que nos mostra que quase 50% dos jovens em Portugal, entre os 16 e os 24 anos, utilizam Snapchat. Aliás, eu tenho tido experiências em jovens até aos 18 anos ou de 18 anos, décimo segundo ano, e das experiências que eu tive, 100% deles utilizam, em seminários tenho feito, em público universitário, da experiência que tem tido, 80% tem. Portanto, este número, naturalmente, deverá incluir outros meios, portanto, esta experiência que eu tive, esta percepção foi no Porto e em Lisboa, naturalmente que aqui esta sondagem será mais alargada. Podemos também ver aqui neste gráfico as várias redes sociais por utilizadores mensais. Vemos o Facebook que tem 1.65 milhões, depois temos Youtube, Whatsapp, Tumblr com 550 milhões, Instagram com 500 milhões, LinkedIn com 433 milhões, WordPress com 400 milhões, depois vem o Twitter, Google+, Snapchat com 200 milhões, Pinterest e Periscope. As principais social media e em que posição está aqui o Snapchat. Por outro lado, neste gráfico, vemos então os utilizadores únicos diários. Portanto, no gráfico anterior vimos utilizadores únicos mensais, os chamados mouse, monthly active users. Aqui vemos utilizadores diários, que na verdade demonstram interesse todos os dias de utilizar a rede social, sendo uma métrica, eu diria, mais interessante, porque toda a gente utiliza redes sociais todos os dias e a questão é quais. Então, o Facebook está no topo, claro, é a rede social de massas. Abaixo do Facebook temos as redes sociais mais específicas. Então, o Instagram com 200 milhões, o Instagram realmente tem vindo a crescer muito e, aliás, tem vindo uma corrida muito grande ao Instagram, tanto dos utilizadores como das empresas e muito bem. É um excelente meio de comunicação, imagem e vídeo. Depois temos o Snapchat, logo de seguida é a terceira rede social de utilizadores únicos diários. Portanto, isto diz muito da sua utilização e ligação. Depois vem o Twitter, atrás do Snapchat, o LinkedIn e o Pinterest. Por isso, este dado é muito curioso, muito interessante para vermos a importância do Snapchat. Eu próprio, há algum tempo atrás, não acreditava muito no Snapchat ou pensava que era para um público muito jovem, que não era importante estar lá presente e, ao longo do tempo, fui percebendo que cada vez tem lá mais pessoas e é importante comunicarmos lá se o nosso público for essencialmente um público jovem. Neste gráfico, podemos ver que o Snapchat, comparado aqui com outras redes sociais, em termos de interação, é muito interessante. Podemos ver também que o alcance pela faixa etária dos 18 aos 34 é considerável. O Snapchat está nesta corrida, portanto, aqui a meio, mas em termos de interação, só o Facebook o supera. E também, em termos de utilização de minutos diários, que aliás, aqui neste eixo vertical, é o que podemos ver. Portanto, a média de utilização de minutos diariamente e, nesse aspecto, o Snapchat está à frente de todas as redes sociais, excluindo o Facebook, naturalmente. Depois temos aqui algumas curiosidades. Uma delas é que o Instagram, o Snapchat, diferencia-se pela partilha de conteúdos que destacam a personalidade a uma marca. O que é que isto quer dizer? Que, quando estamos a comunicar, há aqui muita informação que representa ou a pessoa, se eu estou a comunicar individualmente, seja como um utilizador normal, seja para celebridades, figuras públicas, ou então uma marca, transpor a sua personalidade no Snapchat. Isto porquê? Porque o Snapchat é um meio de comunicação informal e mostra o dia-a-dia ou aquilo que está a acontecer e, portanto, passa muito da personalidade da marca ou da pessoa, ou ADN da empresa. Em média, são dedicados diariamente 25 a 30 minutos para contar histórias e para comunicar. Portanto, é um número considerável, sendo que aqui o foco é ou comunico individualmente ou então comunico com as histórias que ficam disponíveis 24 horas. As visualizações de vídeos cresceram de 350% e, no último ano, e também passou quase para 10 mil milhões de visualizações diárias. Portanto, isto tudo no último ano foi um crescimento bastante considerável. Que aspectos é que diferencia o Snapchat de outras redes sociais? É bom para marcas ou para negócios que já tenham audiências. Portanto, o Snapchat, para quem está a começar nas redes sociais, não é a prioridade. Deve ter o seu blog ou o seu site, comunicar no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. O Snapchat já tem que ter uma audiência. Porquê? Tem que comunicar que está no Snapchat para ser seguido. E, por isso, a rede social é estanque. Portanto, embora dê para publicar conteúdos lá noutras redes, não dá para atrair através de links, pelo menos, diretamente. Depois, é a rede social preferida do público mais jovem. Essencialmente, um público até aos 25 anos é muito forte ou até aos 35 um bocadinho menos forte. É muito rápido e muito simples comunicar. Comunicação rápida e direta. A comunicação tem muito de storytelling e é muito criativa. Portanto, diverte o seu público. Com publicações fora do normal e muito informais. E as histórias podem ser utilizadas para as marcas comunicar. As histórias são publicadas no género de um feed, portanto, um mural, em que ficam disponíveis 24 horas. E, portanto, pode e deve utilizar. Permite ampliar a sua notoriedade. Portanto, já está noutras redes sociais. Também quer ir para o Snapchat para ampliar a notoriedade junto do público mais jovem. Pode comunicar a mensagem de um outro ponto de vista, portanto, menos formal ou até dar informação que não dá nos meios de comunicação mais tradicionais. Eu, no meu Snapchat, comunico coisas que não comunico no Facebook nem no Instagram, por ser um outro tipo de comunicação que é expectável nesta rede social. Até porque, no Snapchat, os conteúdos são recolhidos diretamente com o telefone, à exceção dos memories que depois vamos falar, que é uma nova funcionalidade. E, por isso, registramos com fotos e com vídeos aquilo que está a acontecer. Portanto, não tem a ver com outras redes sociais. Depois, há aqui o sentido de urgência. Há uma pressão em consumir os conteúdos porque, passado 24 horas, eles desaparecem. Embora possa guardar esses snaps, possa guardar essas fotos ou vídeos. E, por isso, deve publicar conteúdos que sejam num registro mais divertido. Não quer isto dizer que não vai informar e informar o público, mas, por exemplo, se é uma marca, vai dar uma outra perspectiva. Por exemplo, se é um profissional como eu, que trabalha em marketing digital, também posso partilhar conhecimento de marketing digital, mas num outro registro mais simples e mais informal. Existem aqui algumas terminologias que é importante também nós definirmos. Um delas é um Snap. Sempre que falarmos num Snap, estamos a falar numa peça de imagem ou de vídeo, que pode ser editado dentro do próprio Snapchat, adicionando stickers, adicionando emojis, podendo escrever, podendo pintar e podem enviar para a história ou podem enviar para várias pessoas como mensagem pessoal. Portanto, um Snap é isso. Pode ser uma imagem ou pode ser um vídeo. Sendo que os vídeos é até 10 segundos e as imagens podem ser até 15 segundos, o tempo que vai definir para ela aparecer. Um amigo no Snapchat ou seguir no Snapchat consiste em adicionar outra conta, só algum tipo de conta, para empresas e para pessoas. O seguidor, a diferença é que é alguém que o adicionou, mas não foi adicionado de volta. Portanto, o amigo é quando eles se adicionam mutuamente. Se eu adicionar alguém como amigo, ele não me adicionar, eu passo a ser seguidor, como no Facebook. Também é assim, nos perfis, por exemplo. Depois temos o Snapper ou o Snap Shatter, é aquele que utiliza o Snapchat. E o Snap Streak é quando envia snaps para um amigo nas últimas 24 horas. A partir dessas 24 horas fica no modo Snap Streak que o Snapchat depois estimula que continue a enviar snaps para ficar no modo Snap Streak. Temos ainda aqui as histórias. Vamos falar muito no Story ou nas histórias, que é uma sequência de snaps que ficam disponíveis para os seus seguidores. Isto, se ativar as histórias para o público, é possível que as histórias fiquem só para os seus amigos. Claro que, aqui do nosso ponto de vista, interessa que as histórias ficam disponíveis para todas. Basta aquecer as definições do Snapchat para tornar histórias públicas que ficam durante 24 horas. E, portanto, o Snapchat é uma sequência de imagens e vídeos que vai adicionando para as histórias e essas várias camadas vão criando um filme em tempo real que pode ser consumido. E, à medida que expira as 24 horas por cada Snap, vai desaparecendo os Snaps que a inspiraram e pode continuar sempre a alimentar com Snaps. Portanto, pode, uma história pode nunca terminar. Vai a desaparecendo os Snaps que estão a expirar 24 horas. Depois temos as Lenses ou as Lentes. É muito conhecido, ficou muito conhecido até pelo efeito Face Swap, que era trocar de caras. Isto consiste em tocar, abrir o Snapchat, tocar na sua cara no Snapchat. Vai ser reconhecido e depois aparecem as Lentes em que pode aplicar vários efeitos divertidos. Depois temos os Filtros, que consiste em fazer Swipe na sua foto e vídeo depois de registar para aplicar filtros coloridos ou filtros geográficos, filtros de informação da bateria, filtros de temperatura atual, de hora ou até outras informações. Por exemplo, se for no vídeo dá para acelerar o vídeo, dá para pôr o vídeo e andar para trás, colocar-lo mais lento. Portanto, tem vários tipos de filtros. É só fazer Swipe por cima da foto e do vídeo que capturou e aparecem logo os filtros que ficam disponíveis. Depois temos então a nova função, que são os Memories, que permite guardar os Snaps nas Memories ou então, permite publicar na sua história fotos e vídeos que estejam no seu telefone. E esta é uma grande novidade porque antes só conseguia publicar fotos e vídeos que tivesse registrado naquele momento. Portanto, agora pode publicar fotos anteriores ou até pode produzir imagens e publicar no seu Snapchat. Portanto, essa foi uma grande mudança. Em termos de conteúdos, pode publicar imagem, vídeo e texto. O texto inserido, embebido na própria imagem ou no vídeo. Não é possível adicionar links. Pode adicionar os links no texto para as pessoas verem e escrever, mas nunca é clicável no Snapchat. Convém que publique pelo menos 5 Snaps por dia, no mínimo, mas pode publicar muito mais porque eles vão ficando acumulados na história. Isto para além daqueles que possa fazer para mensagem pessoal. Depois, em termos de publicidade. Neste momento, a publicidade só está ao alcance de grandes empresas, com grandes orçamentos. Que, nomeadamente, os anúncios que aparecem no Discover. Portanto, se fizer swipe para a direita aparece no Discover anúncios. Valores muito, muito elevados. Os Geofilters patrocinados. Os demais Geofilters para a comunidade de clientes, sem ser patrocinados. E as lentes patrocinadas, que são aqueles efeitos, depois de tocar no rosto, as marcas podem patrocionar. Portanto, para já, só grandes marcas. É natural que a médio prazo seja possível para plataformas self-service, como temos no Facebook e no Instagram. Por isso, podem adicionar-me aqui no Snapchat. Basta pesquisar por Vasco Marques ou adicionar este Snapcode ou, se quiserem, também podem adicionar o Marketing Digital 360 por MKT 360, que é também uma marca que tem disponível um Snapchat, podem adicionar-me para acompanharem no Snapchat. E deixo-vos também aqui os meus contactos para quem quiser ver mais informações no meu site vascomarques.com ou vascomarques.eu e sigam-me também no Facebook e no YouTube, publico vídeos regularmente. Eu vou só mostrar-vos rapidamente também aqui uma informação interessante, que consiste num infográfico que foi publicado até no site do Gary Vaynerchuk, já agora é alguém que eu recomendo que vocês sigam no Snapchat. Sigam-no no Snapchat também, em outras redes sociais, ela é uma referência. E neste link temos aqui uma infografia do Snapchat em que podemos ver quando é que surgiu, portanto, em finais de 2011 e os vários percursos. Por exemplo, em 2012 atingiu 10 milhões de utilizadores ativos. Em outubro de 2013 lançou as histórias, portanto, há quase três anos. O Facebook tentou comprar por 3 mil milhões em 2013, mas não conseguiu. Os geofiltres foram introduzidos em 2014. Depois, em 2014, também lançaram a publicidade, em início de 2015 também. Em maio de 2015 atingiu 100 milhões de utilizadores. Em junho de 2015, grandes marcas como a McDonald's, a General Electric e outras empresas lançaram geofiltres. Depois, em julho de 2015, tivemos aqui algumas alterações no Snapchat. Também temos aqui as lentes que foram introduzidas em setembro de 2015 e temos também em Janeiro de 2016 que a Casa Branca dos Estados Unidos juntou-se ao Snapchat, passou a utilizar. Portanto, vejam que há grandes alterações que foram surgindo ao longo do tempo. Também descobri aqui um site interessante, que basta googlearem por Instagram versus Snapchat ou podem ver depois, juntamente com o vídeo, este link, em que compara o Instagram ao Snapchat. E porquê que compara uma com a outra? Agora, é uma comparação justa. Isto porquê? Porque o Instagram também é para um público relativamente jovem, não tão jovem quanto o Snapchat, naturalmente, mas temos aqui uma comparação. Portanto, vemos que o Snapchat aqui pelas barras amarelas está mais vocacionado, dos 18 aos 24, 37% do público, dos 25, 34, 26% do público, nesta pasta etária é igual ao Instagram, mas, essencialmente, dos 18 aos 24, tem muito mais utilizadores e também dos 13 aos 17, tem 23% de público versus 21. Se fizermos scroll, podemos ver aqui também por setores. Podemos ver aqui ActiveWear, que temos 92% Instagram e 71% Snapchat. Podemos ver aqui, a maioria dos setores, o Instagram acaba por ter mais utilização. Portanto, este gráfico representa a utilização dos setores das várias, das duas redes sociais. No entanto, aqueles que são mais fortes no Snapchat é relacionado com beleza, com moda, com venda a retalho e roupa. Portanto, são os mais fortes e faz bastante sentido. Mas temos aqui também setores como joelharia, automóveis, etc. Depois, qual a publicidade por semana? E vemos que no Snapchat é muito, muito mais forte. Muito mais forte a sua utilização. Claro que o Snapchat, assim, o exige. Quantos dias por semana é que estão ativas? Neste caso, nota-se mais atividade no Instagram. E a percentagem de posts em vídeo. Vejam como no Snapchat é muito mais forte. Muito mais forte mesmo. E depois, temos aqui uma comparação de como é a experiência das marcas em cada uma destas plataformas. Como é no Instagram e como é no Snapchat. Então, eu posso clicar aqui em vários setores e ver como são os conteúdos. E realmente no Snapchat temos uma experiência fullscreen mais atrativa, como podem ver aqui. Portanto, eu recomendo que vocês explorem este site, este link que eu vou deixar disponível, para verem como é a experiência de cada marca e como é a comparação entre cada setor. Por isso, com este vídeo, a ideia seria, por um lado, perceberem o potencial do Snapchat, a que público é que se dirige. Portanto, com isto não quero dizer que toda a gente, de repente, tenha que usar o Snapchat. De facto, é uma rede social muito importante. Há uma grande corrida de utilização. Está a crescer imenso. E existem muitos negócios e muitas marcas que devem utilizar para estarem lá presentes, para o seu público poder seguir. Agora, é muito importante que já tenha uma presença nas redes sociais, a presença mais clássica, como o website, comunicações por e-mail. E depois estar presente nas três, quatro redes sociais que sejam importantes para si. E depois ter uma comunidade aí ativa, construir a sua marca, construir os seus seguidores. Então, se esses seguidores for um público essencialmente mais jovem, ou tiver uma boa fatia de um público mais jovem, utilize-se. Pode sempre fazer experiência, criar uma conta e começar a publicar conteúdos, não tem nada a perder, para ver como é que corre. Se calhar vai ter surpresas. Entretanto, pode comunicar comigo também pelo Snapchat ou entre as redes sociais, dizer-me como é que está a correr a sua experiência. Desejo-lhe uma boa presença no Snapchat e até breve.